Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tô trazendo aqui a continuação do nosso gameplay de TotalTank Simulator E desculpem por ontem eu não ter postado o vídeo Normalmente eu não posto de domingo, mas eu acabei postando em dois dias aí Tive uns probleminhas, espero que vocês entendam Mas enfim, sem muita enrolação, vamos continuar aqui a nossa missão da Polônia Essa aqui eu acho que vai dar pra gente fazer tudo de uma vez Bom galera, aqui ó, eu tô desbloqueando aqui esse Fiat 621 aqui Esse anti-aéreo móvel Eu desbloqueei aqui também o tanque médio Eu desbloqueei esses dois aqui pra gente ter o CT, tá? Porque o CT é muito importante aí pra gente Esse aqui é o anti-tanque fixo Enquanto a gente tem o CT aqui Eu, claro, artilharia de foguete, né? A minha especialidade eu coloquei ali E aqui eu não liberei nada por enquanto, tá? Eu acho que eu liberei só isso aí Aqui, pessoal, eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu vou tentar vencer isso aqui em três movimentos Só pra gente conseguir a brilhante vitória Porque a gente já conseguiu a brilhante vitória no primeiro ato E agora eu vou conseguir essa aí no segundo ato também Pra gente pegar e tentar a maior promoção possível lá, beleza? Então essa primeira aqui é uma missão de matar o VIP Eu acho que eu não vou colocar os nossos oficiais Eles morreram lá na última lá Eu acho que eu vou liberar depois o outro tanque E aí eu libero, pessoal Vamos então pra essa primeira missão aqui Galera, eu acho que com a questão de comando Vai ficar um pouco mais fácil a gente conseguir Passar essa fase de matar o VIP Então a gente tem um VIP que tá aqui A gente tem um VIP que tá aqui E por fim a gente tem esse VIP aqui Com certeza tem anti-aérea aqui Como a gente já pode dar uma olhada Tem duas aqui Tem uma aqui, a filha da mãe tá escondida atrás Pra gente não conseguir acertar com os aviões Tem mais uma aqui Ou seja Então galera, eu vou pegar e pensar em alguma estratégia Aqui tem uns anti-tanque aqui Bom galera, eu vou fazer uma tática meio ousada aqui Eu não sei se vai funcionar Espero que funcione Mas enfim, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando logo na cara Aqui eu já vou inclusive colocar aqui no dar ordens Porque a gente já consegue fazer o que a gente quer Eu vou selecionar todos esses caras aqui Eu vou colocar pra atacar Então aqui eu não sei como que funciona Eles vão atacar esse ponto Eles vão passar por esse aqui Porque eu acho que eles vão de qualquer forma atacar ali né De qualquer forma eu vou selecionar esses aqui Vou colocar pra atacar esse ponto aqui Beleza, então aqui a gente já colocou os caras pra atacar esses VIPs aqui Eu coloquei quatro bombardeiros Eu vou selecionar esse cara aqui Pra gente atacar esse VIP daqui de trás Eu vou colocar esses outros três aviões aqui Pra gente atacar a construção E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui quatro... Quatro artilharias Essas quatro artilharias eu vou colocar pra atacar ali de uma vez a base deles, pessoal Ih, eu consegui colocar uma porrada de exército aqui ó Olha, então eu vou tipo, aqui Eu vou pegar e colocar esses caras pra avançar em cima daquela base Eu vou colocar na verdade pra flanquear pela esquerda Vou colocar aqui pra flanquear pela esquerda aquele cara ali Se bem que vai sair tanque de lá né Cara, eu vou fazer tática doida Eu quero trazer um negócio meio diferente aqui E eu espero que funcione Então, eu vou iniciar talvez jogando com avião aqui Talvez eu comece jogando com avião pra gente tentar já destruir a... Ajudar na destruição da construção ali Vamos fazer isso pra ver se vai dar certo Vamos lá, vamos lá, ó Peguei já o avião O duro é que esses aviões, eles só tem duas bombas, pessoal Então Fica meio complicado, viu Tentar dar uma acelerada aqui E espero que... Ah, se bem que eu não mandei pra destruir as entes aéreas, né Ah, eu apertei o espaço Eu apertei espaço, pessoal Muito esperto da minha parte Muita sabedoria minha Eu tava mirando pro chão agora Bom, conseguimos destruir a construção Maravilha Então acho que vai ser de boa Nossa, eu apertei alguma coisa aqui que pegou e... Nossa, já destruímos dois Ó, eu vou falar a verdade pra vocês Eu não confiava tanto nessa tática assim, não Eu até achava que podia dar certo Mas eu não sabia que ia ser tanto, não Aqui, ó Vip já tá aqui Já mata Vamos lá Caramba, é pra eu pegar o exército Cadê o Vip? Vai morrer, Vip Vai morrer, Vip Não, não acredito Vamos pegar ele aqui Cadê, cadê o Vip? Vamos lá, ó E aí a gente pega e acaba com ele assim Sai, você não vai me passar por cima de mim, não Ganhamos, ganhamos Nossa Que tática, mano, maluco Acho que foi a tática mais doida que eu já peguei e fiz aqui dentro do começo Coloquei tudo que nem doido ali na frente E aí eu coloquei bastante artilharia pra gente conseguir destruir a construção Funcionou, hein Funcionou legal É que a gente mata a Vip, elas acabam sendo um pouco mais fáceis Porque quando você mata o Vip, já acaba, né Então você tem como se preocupar mais com o começo do jogo do que outra coisa Bom, pessoal Por enquanto eu liberei aqui esse Char D2 Que é um tanque médio de oficial, tá Eu acho que eu nem vou usar ele por enquanto Porque eu vou usar depois mais na última batalha E eu coloquei aqui também a infantaria Eu coloquei o ATR porque a gente tá sem ATR Não sei como que a gente tá sem ATR ainda Mas enfim, eu tenho lança-chamas aqui também Basicamente foi isso aí A gente tem essa batalha mortal E a gente tem esse aqui Ambos são duas caveiras Parece que são praticamente a mesma coisa, pessoal Tô vendo 8.250 de recompensa Ah não, o limite de dinheiro Cara, os dois ganham a mesma coisa Vou nessa laua Bom, pessoal, mais uma tática meio doida Já vou colocar aqui dar ordens Primeiro deixa eu explicar aqui pra vocês como que tá A gente tem basicamente infantaria aqui Pra essas infantarias eu coloquei alguns lança-chama e snipers Aqui logo na cara, tá Então eu acho que só isso aqui já vai dar conta deles ali A gente tem aqui Tem essa base aqui É o aeroporto, né, basicamente Aqui eu coloquei algumas artilharias Pra gente pegar e acertar Eu coloquei, se eu não me engano, 4 Ataque de artilharia E a gente tem as antiaéreas aqui Então a gente tem essas antiaéreas aqui Eu vou colocar também mais uma artilharia de foguetes Eu quero acertar Não sei como que ele funciona essa inteligência aí Mas enfim Eu vou colocar mais uma artilharia aqui Eu vou colocar essa outra artilharia ali também Entenderam, né? Eu vou começar jogando com uma artilharia dessa vez, tá? Porque eu quero pegar e destruir Eu vou colocar essa outra artilharia Pra acertar esses três caras aqui Aqui atrás também eu coloquei uma artilharia Só que eu coloquei da artilharia Daquela artilharia de canhão Aí eu vou colocar essa artilharia de canhão Eu vou selecionar ela pra atacar a base lá Como eu fiz na última missão Mesma coisa aqui Porque, como eu falei Senão eles vão ficar produzindo avião que nem doido Aqui em cima Acabei de ver que eu fiz uma cagada, né, pessoal? Eu esqueci de colocar caça normal Só que eu não sei por que Raios, a gente não consegue voltar Eu não consigo voltar aqui Ou seja, se der ruim, aí ferrou Mas tudo bem, vai Tudo bem Vamos lá, então Eu vou primeiro pegar, então Os nossos carinhas aqui O avião Eu vou selecionar eles Vou colocar aquele avião pra atacar primeiro aquela região ali Vou colocar pra atacar esse cara aqui Esse cara aqui Eu vou também selecionar pra atacar agora a base E esse aqui Eu vou pegar e selecionar pra atacar essa outra aqui Aqui, pessoal Não tem muito segredo A gente tem Ah, esse aqui é um anti-tank Não tem como a gente selecionar o ataque que a gente vai fazer Mas tudo bem Eu vou colocar aqui Atacar Eu vou selecionar ali Pra eles irem pra frente E atacar a base deles lá Eu acho que é isso, hein, pessoal Pessoal, acho que eu selecionei tudo Ah, aqui eu coloquei já pra atacar E eu acho que é isso, hein Agora é cruzar os dedos Vamos lá Eu vou começar, então, como eu falei Eu vou começar jogando Com uma artilharia Talvez essa aqui Pra gente pegar e acertar as antiaéreas Que estão ali em volta Vou treinar minha mira de novo de artilharia aqui Mas, enfim, vamos lá Bora começar aqui Enche, enche, enche Joguei errado Joguei errado Eu vi Ai, espero preencher ali Espero ter destruído já algumas antiaéreas Esse aqui já tá na mira Conseguimos Nossa, já foi Beleza Eu vou destruir esse cara aqui atrás Pra ele não dar trabalho pra gente E agora A gente Coloca Pra atacar esses carinhas Nossa Estamos arregacendo os caras, pessoal Nós somos imbatíveis Estamos arregacendo os caras Olha Esses caras aqui vão morrer tudo Olha Olha lá Morram A artilharia tá de volta Não, não me mata não, rapaz Como assim? Eu nem sei se vai acertar esse tiro aqui Eles não soltaram muito os aviões, eu acho E vamos fazer o seguinte, pessoal A gente ainda tem uma bomba Se bem que, olha Não dá nem pro cheiro Eles só tem agora Basicamente Os aviões Droga, droga A gente tá sendo acertado Cadê, 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 cadê Ué Só tem os aviões deles, pessoal Já era Acho que, tipo Não tem muito o que eles fazerem Tudo bem que isso aqui O que eu tô fazendo? Tô acertando Bom, vamos lá, pessoal Ah, agora não tem muito o que fazer Tem que aguardar Eles descerem Pra gente conseguir pegar e acertar eles Caramba, tô Tá, tá ficando Com as ordens ficou ainda mais fácil O tanque tá se aproveitando Da montanha É a verdade Não façam isso Agora não tem muito o que fazer Eu vou ter que ficar aguardando agora O cara descer, tá vendo? Vamos lá, meu filho Desce aqui pertinho de mim Tá bom Vai, não vai acabar combustível, não Vamos derrubar umas árvores Enquanto isso Já era Ele se matou O cara se suicidou, pessoal O cara se suicidou E fomos aqui pra última missão, hein Essa última missão aqui Mataram o VIP Nossa, tá no papo Tá no papo Vamos lá, então Bom, pessoal Eu liberei aqui Esse avião de transporte Eu liberei também Basicamente todas as artilharias Aqui porque você quer matar o VIP, né Então vai facilitar Eu liberei os dois aqui Nem precisava, na verdade Aí eu liberei o tanque de artilharia Esse aqui é um especial Olha, é meio diferente esse aqui, né Dos tanques de artilharia Que a gente já viu aí A gente tem também Um pesado de oficial Porque eu já coloquei Um pesado de oficial Para os nossos oficiais Todos aqui Basicamente eu acho que foi isso, pessoal Eu não coloquei o restante, não Porque a gente acabou Os pontos de habilidade Vou pegar e tentar iniciar Essa batalha aqui Pra gente ver se a gente consegue A brilhante vitória Vamos lá Galera, como é a última E basicamente isso aqui Eu acho que é o final Do Total Tank Eu vou pegar e acatar O que o Nini Lima pegou E me desafiou lá E eu vou tentar fazer Que é uma... O que? Eu vou pegar e vencer Uma batalha somente Com artilharias Como essa aqui é de matar o VIP Eu acho que ela ainda Pode ser possível Só que assim Não posso também colocar só Basicamente a artilharia Porque a gente tem os aviões E o avião destrói muito rápido A artilharia Então eu coloquei aqui Uns sete antiaéreas, tá Então é pra pegar E proteger elas aqui atrás Porque senão o avião chega Ele joga uma bomba E aí já era, né Então, pessoal Vamos aqui no dar ordens Já, eu vou pegar Eu coloquei esses quatro aqui Que é de canhão Vou colocar eles pra atacar a base E aí o resto aqui Eu vou ter que fazer Meio que um negócio doido Sei lá Eu vou ter que separar Uma quantidade aqui Até a casa Eu vou colocar pra atacar Esse VIP Vou colocar até aqui Pra atacar lá atrás Restante Imagina como que vai ser O começo do jogo, pessoal Ela só tem essas quatro ordens Basicamente Eu vou ficar de olho aqui Eu só quero... Eu só quero essa aqui Eu quero só ver Como que vai ser a batalha Vou até colocar no modo... Tem o modo cinema, né Vou iniciar a batalha aqui Será que vai dar certo? Ó, os aviões ali Já estão ferrando com a gente Minha nossa Tá até travando, galera Tá até travando tudo aqui Deixa eu voltar pra visão normal A gente não destruiu a fábrica Eu não acredito Vai acabar a bala E eles vão destruir a fábrica Eu não acredito Fábrica, 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 fábrica A gente só precisa destruir a fábrica A gente só precisa destruir a fábrica, pessoal Tomara que não me acertem Fábrica, vai, vai, vai Vamos Eu não acredito que a gente vai conseguir Eu acho que a gente vai conseguir Estão deixando a gente sonhar Que loucura Só com artilharia Ganhamos Ganhamos Conseguimos Ai, galera Que engraçado Que engraçado Os vips inimigos estão mortos Eu não acredito Que a gente conseguiu Só usando artilharia Valeu, NN Lima Pelo desafio aí Tá cumprido Se você tiver algum desafio Deixa aí nos comentários Que eu vou estar trazendo Pra vocês também E é isso aí, galera Finalizamos aqui A nossa campanha da Polônia Pena que só tem dois atos, né O da Polônia É isso aí, galera Brilhante Vitória Vamos ver qual que é a patente máxima Porque a gente fez Brilhante Vitória No primeiro ato E agora também no segundo Major General Tenente General Esse aqui Sempre a gente parava nesse aqui Olha, é o próximo Marshall Field Marshall Nem sei o que é isso aí Mas olha Tem um negócio cruzado aqui Nível máximo E é isso aí, galera Fico meio triste Por ter acabado aí O Total Tank Mas se vocês tiverem Algum sandbox Que vocês queiram Que eu traga aí pra vocês Essa série que foi Basicamente o que fez O canal dar uma crescidinha Tudo bem que sou bem pequeno ainda Mas muito obrigado Por todo mundo que pegou E assistiu os vídeos Por todo mundo que me apoiou E no mais é isso aí Se você não é inscrito no canal Por favor se inscreva Dá uma olhada nos vídeos Que tá bem engraçado E é isso aí, galera Obrigadão por ver o vídeo até aqui Até o próximo Valeu e falou Transcrição e Legendas por Quintal